Uma coisa que eu posso fazer é conversar com vocês Que isso é legal Oi, Ednaldo Oi, Feb Uma música pra animar o ambiente O reto é que o jeito que minha Alexa simplesmente faleceu Jovem pra oi Eu falo pra ela na descrição Aí ela começa a cender a luzinha azul Me rodar a luz ali Jovem, eu adoro Eu não sabia isso não Eu sei que eu adoro mais Essa voz Deixa eu ver nessa voz Essa voz é boa yes é é isso tudo certo que isso a ela Mas é que eu tenho que fazer Como é que isso vai dar uma boa noite Ficando muito bem Eu tenho um dia Tudo certo o clima Por aí Eu te amo o Isaac Nossa, aqui não é nada frio Eu já assisti um negócio desse tipo Que o povo engole as cápsulas Eu adoro essas coisas de crime Da polícia pegando droga Em aeroporto Eu adoro Aqui em Curitiba Eu falo também vários Então eu sei que é a minha voz de Curitiba É muito frio É muito frio O que é o clima É, eu gosto de ser esses bichinhos Estourados no estômago É uma amissão É uma amissão É, eu gosto de ser um negócio É uma amissão É uma amissão Tô tentando, né? Tô tentando, né? De ver live. Às vezes crio alguns conteúdos de... De moda, de look, essas coisas, sabe? Seja feliz mesmo, você não bateu na neta. Obrigada, dog. Se Deus quiser, eu vou bater. Vai dar tudo certo. Eu vou pesquisar depois, sua amiga. Até breve, dog. Eu vou você recarregar e você me linda presente, tá? Beijo. Oi, gente. Eu vou hoje, minha mãe. Oi, gente. Eu sou um Deus, dog. Preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day No long verde Wake up, today's gonna be a good day 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 Sam, life isn't easy, y'all I think there's a reason why Well, a papilaria Muito louco Nossa, mas eu gosto muito pastel Eu acho que eu ia dar prejuízo pra mim Pastel de pizza É meu colorido, tá de pizza Obrigada, meu amor Nossa, pra gente ver o meu hotel, hein Caramba, você tá longe, hein A gente aqui em Londrina não tá feita, tá de boa, né Só que dentro do apartamento Lucas, nós temos esse negócio Como assim, exclusivo Muito mais obrigada, viu Meu Deus, eu vou ser uma lojinha dessa E você vai sentar até recebendo muito de presente na live Obrigada E onde fica esse presente, gente? Exclusivo Ele conta com o Bins? Obrigada, Cássio Eu não tenho direito a esses presentes exclusivos Sexto se conhece, não tá não Ah, não conta com o Bins Ah, entendi, gente Obrigada Obrigada Cássio Cássio Isso Cássio 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 o carro dos vivos e pelo Camulo e pelo儿 do meu balance o cara estávendo tudo e peloント Como é que você não consegue eles metem Risation Ciência вчo Lógio undagnose É da terça, gente, que é muito bom E a gente vai tomar uma escolha deles Cássia, essa escolha é muito boa Que ela não tem aquela bolinha tanto, sabe? Essa escolha que tem bolinha na ponta, elas quebram tudo pra dentro Mas quando é assim, ó Só não vai ficar Legal Jamais cê falou, já não O oranque do cabelo, enfim, a gente tem que cuidar O Mateus e eu, a gente chegou a esse lugar Aquele tem um aquecedor Aquele que alisa, ou mais Se tem cabelo, não pensa o Cássia Se é o Cássia, tipo o goleiro Ah, o goleiro do Curete Açaí, né? Se quiser deixar mais tênis Muito bom, né? Se quiser deixar mais tênis Muito bom, né? Aqui nyt Tem, né? Jasoniatra Tem, né? Here, tá? Tem, né? Qualório? I wanna worry a coisa, né? E eu faci a rapida,mpfen, Purdy? Cju, né? Newあれ socialставляola, assim! É uma espécie, seja louca!" O que é o assunto, tudo bom? A gente tá muito longe de bater 5k, tô ficando triste Oi Luiz, oi Adelson Se alguém me mandar um pincel de mim, eu pincel como mortal Que o meu pescoço sai ser esposa dele Tenho um novo vídeo de celtura, mas não sou o que eu chico O cara é louco, oi Adelson, tô bem bem É Miguel Hoje eu me chamo minha alma É uma das coisas que eu tô fazendo Acho que a próxima vai fazer esse vídeo, mas não é outra coisa que a gente tá na moda Oi, mágica, oi, 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 oi É uma das coisas que eu tô fazendo